Vou contar para vocês, hoje eu vou correr de verdade, provei mais 20 roupas, no final deu tudo certo, porque hoje eu vou para duas festas, eu vou para a festa do MC Gui e depois vou lá no Vila JK, que vai ter o show do Felipe, é, Filipe! 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 Cabeça, você faz isso? Esgrava! Filipe! 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 Ovidinha! Amigo! Não vem, calma lá! Hoje tem o quê? Alegria! Mirou no traje de gala e acertou em quem? Ai, 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 ai. Eu gosto quando você senta. Christian! Vamos tomar primeiro um suquinho, só para animar. Tem um suquinho ali que eu vou fazer agora, vou preparar para a gente. É, não. O garçom mete e vai. O garçom mete e vai. O garçom mete e vai. E mete e mete e traz a... Ai, 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 ai. Eu gosto quando você senta. Eu gosto quando você senta. Aqui já é para não ir. Como é que furou essa meia aí agora, que a meia é nova, rapacinho? Como é que furou essa meia aí, meu irmão? Eu gosto quando... Com meu nome e o terror de Jojo J weiterhin. Invite e o senhor poison, cara! Tem o do JOJ. Mas fizeram as páras. E fizeram as páras. Agora a roupa doida é nossa Sapato de hidrador Pelo menos é cara essa pessoa Pronto, o verdadeiro caos Chegou agora Agora começou Agora peça com misericórdia E ela tá bonita É Caralho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escuro Let's go Let's go Eu tô aqui em São Paulo Eu tô dando um vídeo de capote Olha como ela tem Só pra se aparecer Minha rapariga era eu Eu tô com a casa Eu tô com o calor Eita Que adorável A Isadora tá puta comigo Porque eu não tô bebendo Por que você tá ali? Agora você tá diferente? Eu te conheço Eu não posso beber Eu tô dirigindo Eu te conheço meu patrão Eu tô dirigindo Olha aquele viaduto lá Que namorava lá O que é esse? Hoje não faz Me esqueceu, né? Tá lindo, véi Gente, é o Bubu Como tá bonito, véi Porra, Bubu Felipe Rapaz, tá em São Paulo, né? Tá em São Paulo Eu não tô bebendo não Para de beber Para de beber Vamos começar hoje Eu conheço Não tô bebendo não Eu tô Up Eu tô bebendo não Aireally Eu tô bebendo de nunca Eu tenho um